Uma redução no número de casos de internação ou de mortes em função dos 14 dias anteriores, né? 7 mais 7. Loares, o que nós temos percebido é um aumento do número de casos e um aumento de óbitos também. Proporcionalmente, a letalidade no estado de Goiás ainda está um patamar abaixo da maioria dos estados, 2.2 de letalidade, mas o número absoluto de óbitos, ele tem aumentado porque o número de casos tem aumentado significativamente. Certamente estaria com um número muito maior se não tivesse nenhum tipo de restrição, mas ainda é um número alarmante. Agora, secretário, a gente sabe que a saída é o distanciamento e vacina. Tem alguma previsão de ter, de o Goiás receber um número maior de vacinas e tentar aumentar esse índice de vacinação? Temos previsão para receber agora quarta-feira, Loares, mais vacinas. Não deve ser um número muito mais expressivo do que veio na última vez. Na casa aí dos 70 mil doses, aproximadamente, é o que o Ministério da Saúde tem conseguido nos enviar. Eles deixaram claro que vão conseguir mandar semanalmente para nós, o que possibilita maior planejamento, mas é ainda num ritmo inferior que a gente gostaria de vacinação. E sabemos que a vacinação está aí, é a grande forma de diminuir esse contágio e, naturalmente, também a mortalidade. Secretário, na primeira onda, quando aqueles técnicos da UFG fizeram aquela projeção de 7 mil mortes, todo mundo caiu matando neles aí, falando mal, aquela coisa, nós já estamos chegando a 10 mil mortes aqui no estado de Goiás. Esse mês ainda é considerado aquele mês que vocês estavam com uma preocupação maior? Ou, diante dessa mudança no perfil dos infectados, vocês estão vendo um futuro meio sombrio? Luares, em relação àqueles números, eles falavam aquele valor para agosto do ano passado. Nós estamos quase um ano depois. Em relação ao mês mais crítico, esse nós imaginamos que será, sim, o mês mais crítico de subida. E o mês de abril deve ser um mês de estabilização, mas aquilo que eu tenho dito, uma estabilização lá em cima. Ou seja, não será um mês fácil também, não. E nós prevemos uma diminuição dessa escalada apenas no mês de maio. Então, mês de março, confirmando o que a gente previa até agora, tem sido o mês mais crítico. Nós não passamos nenhuma semana até hoje da pandemia mais apertada, com maior pressão do que foi a semana passada. E essa semana que começou ontem, hoje é o primeiro dia útil, tem demonstrado que seguirá no mesmo ritmo também, com muita pressão no sistema de saúde. A média de quantas mortes por dia aqui em Goiás? Luares, a média móvel é 56, mas alguns dias foram registrados mais de 100 óbitos no mesmo dia. Inclusive ontem, muita gente... Ah, para que você está postando isso? Eu fiz questão de postar nas minhas redes sociais a fila de ambulância, de carros funerários, nos cemitérios aqui de Goiânia. Gente, tem pessoas que parecem a gente não mostrar, parecem que não acreditam. Congestionamento, congestionamento com 10 carros funerários esperando o momento de fazer enterro e sepultamento aqui em Goiânia. Então, a coisa não é brincadeira, a coisa não é brincadeira. Foi inaugurado o hospital, o funcionamento lá em Uruaçu. Qual é a expectativa de esvaziamento, principalmente na região de Séries e Anápolis, para onde são encaminhados muitos pacientes naquela região, secretário? Olá, Aris, é uma válvula de escape para a gente agora. Felizmente, conseguimos inaugurar esse hospital no sábado. Já temos pacientes internados, pacientes graves internados naquela unidade. São, ao todo, 68 leitos de UTI e 118 será preenchido escalonadamente, de forma que a equipe consiga absorver essa internação também. Porque não se chega, por mais que tenha uma demanda aumentada, não dá para se admitir os pacientes todos de uma vez. Então, a equipe de lá, a equipe que está recebendo treinamento, está admitindo os pacientes. Graças a Deus, foi possível inaugurar esse hospital com 186 leitos. Goiânia nos informou hoje também que abrirá mais alguns leitos de UTI na Santa Casa, hoje ainda, e também o Hospital das Clínicas de Goiânia. E hoje de manhã, falei com o secretário de Aparecida, ele finalizou que até o final dessa semana, também abrirá mais 80 leitos de enfermaria dedicados à Covid. Então, existe esse movimento da gestão da saúde, mas, à medida que a gente tem aberto os leitos, Olores, eles têm sido ocupados muito rapidamente. Semana passada, acho que na terça-feira, abrimos 10 de Lusiânia, em 3, 4 horas, os 10 de UTI estavam ocupados. Ou seja, a saída, para a gente encerrar aqui, secretário, como, eu queria a opinião do senhor, como encontrar uma saída para ajudar esse processo de distanciamento e tentar reduzir o número de casos, mas, ao mesmo tempo, manter a economia e o comércio funcionando? Já que tem pressão nos dois lados, o setor produtivo pressiona o poder público para não adotar essas medidas de restrição, mas, por outro lado, os técnicos dizem que se não fizerem isso, a situação vai sair do controle. Na sua opinião, como fazer essa convergência de interesses nesse momento? É uma equação difícil de ser estabelecida, realmente, de ser equilibrado, Olores. Agora, do ponto de vista sanitário, a gente não tem margem para grandes aberturas. Aquelas que foram sinalizadas a possibilidade de abrir, precisa seguir os protocolos e não haver clandestinidade. Acho que a clandestinidade, ela tampa o sol com a peneira como se tivesse agindo de uma determinada forma e não está. A gente sabe que tem atividades que estão acontecendo de forma aglomerada na clandestinidade, a fiscalização aumentada, esse poder coercitivo, ele precisa também fazer valer. Agora, nesse momento, essa semana, o que a gente puder manter restrição, óbvio, dentro de algo equilibrado, a gente precisa manter. Não é um discurso, simplesmente, nem trazendo à população algo que não existe. Nós não precisamos esperar chegar na nossa família, apesar de que a maioria das famílias que eu conheço já tem pessoas acometidas, tem óbitos relatados, para a gente entender que esse momento é um momento que precisamos estar juntos e não polarizando em a favor e contra essa ou aquela medida.